Olá, sou Santos Cerimbrelli, prefeito do município de Iturvo e passando aqui para convidar todas as pessoas a 10 a 13 de agosto. Nós teremos a 25ª edição da Festa do Colono e a 17ª festa da Arrancada de Tratores. Teremos gastronomia, teremos shows regionais, shows nacionais tipo Chiquiti de Bordaneio, Mato Grosso e Matias, Marcos e Beluti, Overdrive Duo, Das Aranha. Sinta-se todos convidados e vamos lá comer uma polenta com galinha e vinho, que é uma comida típica italiana que é a origem da nossa população. Sinta-se convidados e conto com a presença de todos.